Mas agora veja, diz que está mudada, aposentou o corpo, não quer mais saber de algo, Disse que parou, que nunca mais beberia, jurou pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia, mas é muita tentação, WhatsApp tá chamando, farras, festas e baladas, pra curar a desilusão, ou por uma boa causa, toda jura feita será perdoada. Quando a saudade maltrata, vai lembrar da boca que era sua, duvido você não toma um, Quando ouvir o rádio, um modão, ou no bar da esquina da sua rua, duvido você não toma um, Quando a saudade maltrata, vai lembrar da boca que era sua, duvido você não toma um, Quando ouvir o rádio, um modão, ou no bar da esquina da sua rua, duvido você não toma um, Mas agora veja, diz que está mudada, aposentou o corpo, não quer mais saber de algo, Disse que parou, que nunca mais beberia, jurou pela vida, pela mãe, pela avó, pela tia, mas é muita tentação, WhatsApp tá chamando, farras, festas e baladas, pra curar a desilusão, ou por uma boa causa, toda jura feita será perdoada. Quando a saudade maltrata, vai lembrar da boca que era sua, duvido você não toma um, Quando ouvir o rádio, um modão, ou no bar da esquina da sua rua, duvido você não toma um, Quando a saudade maltrata, vai lembrar da boca que era sua, duvido você não toma um, Quando ouvir o rádio, um modão, ou no bar da esquina da sua rua, duvido você não toma um, Duvido você não toma um, Duvido você não toma um, É, já tá ficando chato né A injeição de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Isso que dói me doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Isso que dói me doer se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Te falei que a casa caia a qualquer momento Você não quis acreditar, eu só lamento Seu marido hoje bateu na porta do meu apartamento Veio aqui me perguntar se te conheço Falei que não sabia quem era você Nem seu nome nem seu endereço Acho melhor a gente parar de se ver Pra não pagar o preço É caso de polícia essa história de nós dois Sempre é calma e briga e volta a se encontrar depois Sei que não é certo o caso extra conjugal Eu não quero ser notícia nem jornal É caso de polícia Anzinhocds.com.br Anzinhocds.com.br E agora pra lá Eu não quero ser notícia nem jornal É caso de polícia, essa é a história de nós dois Sempre a calma e briga e volta a se encontrar depois Sei que não é certo o caso extraconjugal Eu não quero ser notícia nem jornal É caso de polícia, essa é a história de nós dois Sempre a calma e briga e volta a se encontrar depois Sei que não é certo o caso extraconjugal Eu não quero ser notícia nem jornal É caso de polícia, essa história é de nós dois Sempre a calma e briga e volta a se encontrar depois Sei que não é certo o caso extraconjugal Eu não quero ser notícia nem jornal É caso de polícia Cigana você tem um jeito bom de me conquistar Sabe muito bem como me namorar Cigana com esse seu jeitinho de ser Sabe muito bem Cigana você tem um jeito tão especial Um jeito meio doido, meio anormal Mas acho que alguém tem isso também Cigana eu coloquei alguém no seu lugar Que sabe também a fórmula de amar Cigana que ama igual você Cigana alguns dias vai e outros vem Cigana o valor que você tem Agora abre o jogo e vou dizer Cigana aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Cigana o tempo vai dizer Cigana aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela ou é você É você Cigana você tem um jeito bom de me conquistar Sabe muito bem como me namorar Cigana com esse seu jeitinho de ser Sabe muito bem Cigana você tem um jeito tão especial Um jeito meio doido, meio anormal Mas acho que alguém tem isso também Cigana eu coloquei alguém no seu lugar Que sabe também a fórmula de amar Cigana que ama igual você Cigana alguns dias vai, outros vem Cigana o valor que você tem Agora pro jogo e vou dizer Cigana aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Cigana aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana o tempo vai dizer Se existe ela ou é você É você Eu sei o que quero O que desejo Sentimento sincero Sei que vai dar certo Eu e você Não vivo de ilusão Meu coração não se engana Eu te quero na cama Pra te encher de beijos Pão grande é o meu desejo Um beijo Um beijo Um beijo seu E eu sou o dono do mundo Um beijo Um beijo Estou apaixonado E aqui vagabundo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo seu E eu sou o dono do mundo Um beijo Um beijo Estou apaixonado E aqui vagabundo Não vivo de ilusão Meu coração não se engana Eu te quero na cama Pra te encher de beijos Pra te encher de beijos Tão grande é o meu desejo Um beijo Um beijo Um beijo seu E eu sou o dono do mundo Um beijo Um beijo Um beijo Estou apaixonado Largado Jogado Feito Vagabundo Um beijo Um beijo Um beijo seu E eu sou o dono do mundo Um beijo Um beijo Estou apaixonado E aqui vagabundo Um beijo Um beijo Um beijo seu E eu sou o dono do mundo Um beijo Um beijo Estou apaixonado E aqui vagabundo Um beijo Um beijo Um beijo seu E eu sou o dono do mundo Um beijo Um beijo Estou apaixonado Largado Jogado Feito Vagabundo Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de mãos E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia Sara Eu não me vejo Eu não me vejo sem você E o que que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de mãos Me disse um milhão de mãos E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia Sara Não me vejo sem você E o que que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Se uma canção me lembrar Troque o CD Troque o CD Não ouça mais Se o perfume me recorda Troque de marca Não use mais Já que me trocou Por um outro alguém Substituir É o que me convém É o que me convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração AnzinhoCTS Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração Vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se vai poder trocar de coração Eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o seu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama, dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome Só não largo a bebida Te dou o seu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama, dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome Só não largo a bebida Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o seu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama, dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome Só não largo a bebida Te dou o seu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama, dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo pro seu nome Só não largo a bebida Eu briguei Chateei Na raiva mandei o porteiro Proibir sua subida Natural Fiquei mal Quando percebi que expulsei O amor da minha vida Saí desesperado Saí desesperado do elevador Mas ele enterrou Desci feito maluco Pela escada de emergência Lá do décimo andar Seu táxi não estava mais lá Taxista Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro Pra ela voltar Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro Pra ela voltar Saí desesperado do elevador Mas ele enterrou Ter se feito maluco Pela escada de emergência Lá do décimo andar Seu táxi Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro Pra ela voltar Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro Pra ela voltar Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro Pra ela voltar Taxista 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 As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpa já não cura mais O coração que vive a sofrer O coração que vive a sofrer Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade Na verdade não há Distante Bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada O coração de alguém Não sabe mais amar Não sabe mais amar quem te ama E você Você me faz sofrer Você me faz sofrer Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Sou Jesus que ganhou Jesus que ganhou Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade Na verdade Na verdade De um grande amor De um grande amor que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada O coração de alguém Não sabe mais amar quem te ama Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós 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 E aí, paixão! Madrugada em meu olhar Cai a chuva sem parar, reclamo O vento bate no portão, mas frio no meu coração, te chamo Fecho os olhos pra dormir, sonho com você aqui, engano Dez minutos sem você, saudade me fez parecer um ano O meu corpo pede o seu, pra ficar juntinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a lua e o sol, eu e você sobre o lençol Brincando de fazer amor com a natureza Não dá mais pra ficar assim, desejo explodindo em mim Na boca o gosto do seu beijo ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim, devolvo ao que roubou de mim Me leva embora esta saudade que está me matando Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim, desejo explodindo em mim Na boca o gosto do seu beijo ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim, devolvo ao que roubou de mim Me leva embora esta saudade que está me matando Continuo te amando Continuo te amando Te amando Te amando Dizer que foi amor É muito, muito pouco pra explicar o que eu sentia por você Aqui nessa distância, hoje me curo pouco a pouco E como eu te perdi ainda não pude entender Eu te amei de um jeito que nem eu sei explicar E como eu te amei, nenhum louco vai te amar E como eu pensava que seus beijos eram meus Você chegou tão seca me falando de adeus Doeu, doeu, doeu demais Mas esse amor não quero mais Doeu, doeu, mas vai passar E agora eu vou pensar mil vezes antes de amar Dizer que foi amor É muito, muito pouco Pra explicar o que eu sentia por você Aqui nessa distância, hoje me curo pouco a pouco E como eu te perdi ainda não pude entender Eu te amei de um jeito que nem eu sei explicar E como eu te amei, nenhum louco vai te amar E como eu pensava que seus beijos eram meus Você chegou tão seca me falando de adeus Doeu, doeu, doeu demais Mas esse amor não quero mais Doeu, doeu, mas vai passar E agora eu vou pensar mil vezes antes de amar Doeu, doeu, doeu demais Mas esse amor não quero mais Doeu, doeu, mas vai passar E agora eu vou pensar mil vezes antes de amar E agora eu vou pensar mil vezes antes de amar Me escreveram pra que eu conte a minha vida Querem saber do meu sofrer e a minha dor Querem saber porque eu defendo as mulheres Já me chamaram de chifrudo Que horror Desde criança eu aprendi que uma mulher Precisa ser tratada com muito carinho É bem melhor um quilo de filé a dois Do que comer um quilo de giló sozinho Se ser chifrudo é amar quem não me ama Se ser chifrudo é por ela ser de dor Se ser chifrudo é me humilhar e defender essa mulher Se é tudo isso eu sou chifrudo sim senhor É muita gente que critica os meus versos Fala o inverso da minha tristeza e dor Estas pessoas mentem muito pois eu sei Que nesse mundo todos sofrem por amor Uma amiga me contou a sua história Já não sabia da sua vida o que fazer Em seu marido tem amor e amizade E por outro homem sente amor e prazer Se ser chifrudo é amar quem não me ama Se ser chifrudo é por ela ser de dor Se ser chifrudo é me humilhar e defender essa mulher Se é tudo isso eu sou chifrudo sim senhor Se ser chifrudo é amar quem não me ama Se ser chifrudo é por ela ser de dor Se ser chifrudo é me humilhar e defender essa mulher Se é tudo isso eu sou chifrudo sim senhor O seu telefone da caixa postal Se deixa o mensagem diz que está sem sinal Acredito em você Porque visualiza e não quer responder Gostou uma foto beijando outro alguém Será pra fazer ciúme, conseguiu, parabéns Eu desisto de você, quer saber Tentando te esquecer Já faz mais de um mês que estou embriagado No som do carro soltou com os motões chonados Mas o meu coração não quer esquecer ela Tentando te esquecer Gudei até o número do telefone Mas quando eu escuto o Bruno e Marrone Eu bebo pra esquecer, mas só me lembro dela No seu telefone da caixa postal Se deixa o mensagem diz que está sem sinal Acredito em você Porque visualiza e não quer responder Gostou uma foto beijando outro alguém Será pra fazer ciúme, conseguiu, parabéns Eu desisto de você, quer saber Tentando te esquecer Já faz mais de um mês que estou embriagado No som do carro soltou com os motões chonados Mas o meu coração não quer esquecer Mas o meu coração não quer esquecer ela Tentando te esquecer Gudei até o número do telefone Mas quando eu escuto o Bruno e Marrone Eu bebo pra esquecer, mas só me lembro dela Tentando te esquecer Já faz mais de um mês que estou embriagado No som do carro soltou com os motões chonados Mas o meu coração não quer esquecer ela Tentando te esquecer Gudei até o número do telefone Mas quando eu escuto o Bruno e Marrone Eu bebo pra esquecer, mas só me lembro dela Eu bebo pra esquecer, mas só me lembro dela Eu bebo pra esquecer, mas só me lembro dela Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pego dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer essa mulher Sete da manhã estou chegando em casa Na minha mão um copo de cachaça Mas na realidade agora vai doer Quando eu entrar no quarto e não ver você Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pego dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer Cheguei na balada, já fiz amor Bebi uísque, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz de tudo e mais um pouco Estou quase louco investindo o prazer Ainda não consegui te esquecer Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pego dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer A fórmula certa pra esquecer dessa mulher Anzinhocidens.com.br Sete da manhã estou chegando em casa Na minha mão um copo de cachaça Mas na realidade agora vai doer Quando eu entrar no quarto e não ver você Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pego dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer Cheguei na balada, já fiz amor Bebi uísque, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz de tudo e mais um pouco Estou quase louco investindo o prazer Ainda não consegui te esquecer Cheguei na balada, já fiz amor Bebi uísque, já tô na cachaça E a cabeça pensando em você Já fiz de tudo e mais um pouco Estou quase louco investindo o prazer Ainda não consegui te esquecer Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pego dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer essa mulher Quero cachaça, quero a receita Pra esquecer o amor dessa sujeita Pego dobrado pra quem disser A fórmula certa pra esquecer essa mulher Pra esquecer o amor dessa mulher